Aqui vem o Boom Shakalaka! Do canal, do King of the Fourth Quarter. No way you can guess these random NBA players. Não! Você não vai acertar esses jogadores da NBA aleatórios. Eu imagino então que sejam jogadores bem difíceis. Vocês vão ver o preview aqui, o primeiro jogador. Já é um cara que eu não tenho nem ideia quem é. E são 50, ó. Eu tenho 20 minutos pra acertar 50 jogadores random, aleatórios. Imagino que todos eles bem desconhecidos. Grandes chances de eu ser exposto aqui, passar uma vergonha, talvez não saber algum jogador que todos vocês sabem. Porque eu sei que vocês jogam muito NBA 2K e estão mais familiarizados com os rostos dos jogadores do que eu. Porém, vamos lá, né? Correndo o risco de passar vergonha. Vamos lá, vamos jogar. Vamos começar. E eu já tenho que colocar o nome desse jogador que eu não tenho a mínima ideia quem é. Vamos para o próximo. Uh! Uh! O nome é estranho. Nike na camiseta, mais recente. Mas eu não sei quem é também. Daleno Benton. Acho que botar só o sobrenome vale, né? Benton. Daleno Benton joga no Toronto Raptors atualmente. Racho Nesterovich. Nesterovich. Bom, pelo menos eu acertei 2 de 4 já. Uh! Uh! Eu sei! Cleanthony Early. Meu Deus! Cara, não me é estranho esse cara. Mas eu não sei. Cleveland Cavaliers. Nike na camiseta. Eu não tenho nem ideia quem é esse cara. Nunca vi na minha vida. Não sei. Jason Maxill. Maxill. Aí, ó. 4. Uh! O cara parece o... Parece aquelas montagens que eles fazem com o Harden sem barba. Tá ligado? Não me é estranho, mas eu não vou saber quem é. Hamed Haddad. Único iraniano da história da NBA. Ele... Quando eu faço aquelas montagens no Instagram, quando eu vou comentar os jogos, eu ponho metade o jogador de um time e metade no outro. Quando eu fiz um jogo entre Suns e Grizzlies há um tempo atrás, eu coloquei o Hamed Haddad, que jogou tanto em Suns quanto nos Grizzlies. Linas Kleiza. Mas tá aí um cara típico anos 2000. Linas Kleiza. Quem é esse cara? Eu não sei. Nem ideia. Ah, Wiginton. Wiginton. Wig... Wiginton. Lindell Wiginton. Tá no elenco atual dos bugs. É Donald Foyle. Cara, grande parte deles eu só sei porque eu usei em algum momento o Buncha Calaca pra ilustrar alguma coisa. Uh... Não sei. É atual? Não sei quem é esse cara. Não sei. Camisa da Nike. Difícil. 2 do New Jersey. Não adianta nem chutar, né? Porque, tipo, botar o quê? Qualquer jogador do New Jersey que eu não sei a cara dessa época. Não tem como chutar. Hint. Dica. Mesmo nome de um Iconic Deb Dunker. Não sei. Parece o Michael Petrus, mas não é. Não sei. Ah, peraí, peraí. Esse é o irmão do Jason Collins. Jerron Collins. Bom, botar Collins só. Jerron Collins. Paul Pai Jones. Ah, esse não é desconhecido. Esse cara é... É mainstream. Puta, esse cara é... Qual que é o nome dele? Eu sei a cara dele, mas não me veio o nome na cabeça. Não tenho a mínima ideia. Nunca vi na minha vida. Parece fake. Parece jogador inventado. Não, não. O cara com... Não sei, não sei. Warriors, 70 anos. Esse Warriors é a primeira temporada da ABA. É 16, 47. Então, 2016, 17. Hum... É isso? Dos Warriors? Do time que foi campeão? Quem é esse cara? Não sei. Gente, é difícil. Não sei. Tá, eu sei quem é essa cara aqui. Não, eu tava pensando no Jason Williams antigo. Não é. O outro é o Jason Williams, não o White Chocolate. Só acertei 10, gente. 10 de... Eu tô no 29. Eu só acertei 10 até agora. O Cameron Barstow. Barstow? Barstow. Cameron Barstow. Quem é esse cara? Nossa, eu não vou tratar nem 20. Seguindo aqui o aproveitamento que eu tô. We... Putz, eu não vou saber escrever. We... Weisskamp. Joe Weisskamp. Não sei. Do Rockets. Do Rockets. Anos 2000 pela camiseta. Não tenho a mínima ideia. Não sei. Ele parece o Thomas Robinson. Mas não é, né? Robinson. Ele parece uma mistura do Thomas Robinson com o Alan Crabb. Se misturar aqueles aplicativos que misturam os dois. Se misturar o Alan Crabb com o Thomas Robinson e os dois jogaram nos Blazers. Vai sair esse cara aqui. Mas eu não sei quem é. Opa. Tem um quebrado aqui. Ixi. Cadê a imagem? Ah, aí fica difícil, né? Opa, carregar a imagem aqui. Ah, peraí. Tem um que não vai rolar aqui. E eu sei quem é esse cara. Tariq Black. Ele jogou no Denver? Eu lembrava dele no Rockets, no Lakers. Tariq Black. Ah, no Denver. Ah, calma, calma. Jordan Hamilton. Jordan Hamilton. Jogou no Rockets também. Foi titular por uns dois jogos ali no meio da era do James Harden. Não sei, amigo. Quem é esse cara? Não, é o Jordan Hill, né? Não. Não sei. Gustavo Aion. Opa. Ah, é sem acento. Aion. Único Gustavo da NBA, né? Meu único homônimo. Lucas Nogueira. Jamalio Moon? Não. Tá acabando os jogadores. Eu só fiz 16. Dexter Pittman. Não sei. Tem um cara com... Braxton Key? Não. Nossa, eu achei que eu ia acertar. Quem é esse cara? Eita. Gente, eu só sei 17 de 50. Quanto tempo? 10 minutos de filmagem aqui. Eu ainda tenho 11 minutos pra fazer. Vamos começar de novo. Miami. Alguém recente do Miami. Não sei. Esse cara aqui. Ele é meio Anthony Tolliver. Meio Bobby Porris. Mas não é nenhum dos dois, obviamente. Não sei. 3, 4, 5. Acertei. 6. Esse cara... É o... Tinha um nome. Eu acho que... Não é. Priest Lauderdale. Não. É um... É o... É o... Lawrence Funderburg. Opa. Eu acho. Era um cara com nome muito... Funderburg. Pode ser um cara chamado Lawrence Funderburg, que eu que não sei escrever. Porque eu me lembro que era um cara com nome muito grande e engraçado. Funderburque? Funder... Birk. Funder... 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 Eu acho que é ele, mas talvez não saiba escrever o sobrenome dele. Esse cara aqui tá pitando um... Um web e whatsapp aqui. Desculpa, gente. Cara, não tem a mínima... Não é o Dean Wade. Um desses caras branquinhos que tem hoje. Não é o... Wade Baldwin. Não. Um desses caras branquinhos do Kevs aí. Esse aqui. Eu já vi essas caras aqui, mas eu não sei quem é. Esse eu nunca vi. Não sei. Darius Miller? Não. Não sei. Nem ideia. Vou botar o Williams. Tinha um monte de Williams no New Jersey nessa época, mas não é. O Shando Williams. O Williams? Terno Williams? Mas não é nenhum deles. Sean Williams? Hint. Same name as iconic Deb Dunker. Não. 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 Mark Madsen. Mark Madsen. Foi campeão pelos Lakers. Certeza. 18. 18 de 50. Eu comemorando 36% de aproveitamento. Eu não sei se esse cara jogou no NBA ou não, porque tá com uma camiseta de Arizona, mas nunca vi na minha vida. Pois é. Warrior 70 anos. Pelos meus cálculos, dava 2016-17, né? Homenagem ao Nate Thurmond 42, mas eu não sei quem é. Não sei. Parece o Jason Williams antigo, mas não é, né? Lógico que ele já não tava mais jogando nessa época. Não sei. Já vi ele, mas não sei. Não sei. Não sei. Cara, é esse do Rockets? Não tenho ideia de quem seja. Não sei. Não. 38 não abriu. Uh-uh. 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 É, esse aqui eu já vi, mas eu não sei. É um desses caras que jogou meia dúzia de jogos. Não. Não. Esse aqui talvez eu me arrependa depois quando veja. E esse aqui também é totalmente estranho também. Mas eu não sei. Bom, vou desistir pra gente poder ver quem são os outros jogadores. Vamos lá. Heywood Highsmith. Tá, eu sei de nome que ele joga atualmente, mas eu não sabia a cara dele. Damien Wilkins. Só de nome. Lawrence van der Berk. Eu falei que era. Van der Berk. Por isso que eu errei. Matt Mooney. Só de nome. Dante Green. Malik Allen. Kevin Serafant. Já foi citado no Bunchakalaka. Não reconheci pela cara. Raleigh Hawkins. Nunca vi mais gordo. Rodney Bufford. Nunca soube da existência dele. Ah, Dee Brown. Mesmo nome do dunker, o Dee Brown, do Celtics dos anos 90, que ganhou campeonato de enterradas. Keon Doolin. Não sabia a cara dele. Greg Buckner. Salim Stoudemire. Nunca ouvi falar. Jogou no NBA esse cara? Salim Stoudemire. Jogou. Jogou. Atlanta. Três temporadas. Não lembrava da existência dele. Não lembrava da existência dele. Evan Eschmeyer. Phil Pressey. Não lembrava dele jogando. Johan Petro. Não, não, não. Não associei. Dean Garrett. Julian Wright. Jelico Rebrata. Jogou no Rockets. Eu deveria saber. É o mínimo. Meu cabelo tá bonito, né? Não, não sabia a cara dele. Charles Jenkins. John Lucas III. É ele. Agora vendo eu reconheço. John Brockman. Putz, cara. Tinha esse nome lá no fundo do meu cérebro, mas eu não sabia nem nada. Malcolm Thomas. Darius Morris. 38 não apareceu. Walter McCarty. Talvez eu tivesse acertado. Walter McCarty teve uma presença boa ali no Celtics. Foi draftado pelos Knicks em 96, talvez. Teve uma boa corrida ali pelo Boston Celtics. Talvez eu soubesse se aparecesse a foto. Engenheiro de obra pronta se chama, né? O cara diz depois que tá tudo. Lutterhead. É ele. Cara, é ele? Tá estranho o cara dele. Jogou no Rockets também. Mikael Gilabiel. Greg Steinsman. É. Eu já tinha visto esse cara aí, mas... AJ Price. Jared Cunningham. Jordan McRae. Jogou? Jogou nos Cavs também. Agora eu reconheço. Steven Graham. Bom, acertei quantos? 18 de 50. 36% de aproveitamento. Perto dos quizzes que eu costumo fazer aqui. A nota é péssima, mas pensem que a média da galera é 13%. Então eu botei aí quase o triplo da média da galera. Ainda sobraram 7 minutos e 31, mas possivelmente eu não acertaria mais nenhum. Então é isso. Os quizzes estiveram de volta aqui no Bunchakalaka depois de muito tempo. Eu acho que fazia mais de ano que eu não fazia um vídeo de quiz. Acho. Eu tava com problema em gravar a tela do meu computador, por isso que eu tô fazendo isso inclusive agora. Tô gravando nesse com a câmera aqui e tô jogando nesse. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu a mais esse vídeo. Quem não é inscrito aqui no Bunchakalaka, se inscreve. Muito conteúdo novo, todo sábado, 10 da manhã. Se você é novo, seja mais um inscrito aqui do canal. Vídeos de quiz eu costumava fazer bastante, parei e agora talvez eu volte a fazer mais frequentemente. Grande abraço pra todos e até a semana que vem aqui no Bunchakalaka. Tchau.